Fala galera, eu sou o Breno Evaniano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte hein, nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz com ninguém. Acho que eu nunca fiz, é uma trollagem muito legal. Eu vou tentar vender a Porsche Nova do Enaldo na OLX. Olha isso, isso aqui é carro ué. Se eu coloco esse carro na OLX por um preço barato, eu tenho certeza que muita gente vai chamar. Tá carregando aqui o anúncio, o título vai ser o nome do carro né, Porsche, Boxster. Vou colocar só isso mesmo, bem simplesão. Descrição, preciso vender rápido. Beleza galera, anúncio criado e agora publicar. Foi, agora deve demorar aí uns 15 minutos mais ou menos. Eu acho que pro anúncio e pro ar, não sei como que funciona direito. Mas agora eu vou voltar com vocês quando começar a chegar ligação pro quarto do Enaldo né. Não tô vendendo carro nenhum no OLX. Não, não tô vendendo Porsche, não. Não, não tô, não tô. É engano, me responde um negócio aqui. Por onde você achou esse anúncio? Não, mas como é que você achou? Não, mas tá certo se não, não tô vendendo carro nenhum não, ué. Não, pode deixar que eu vou dar um jeito de tirar esse anúncio de lá, tá? É engano, não tô vendendo carro nenhum. Boa tarde. Que isso, velho, não tô acreditando não. Que isso, mano? Acabou de se ligar e já tão ligando de novo. Já desliguei. Desligou de novo? Já desliguei, desliguei. Ah, eu tô me ligando por engano. Você ia gostar que eu pegasse e tirasse o sofá da sua casa e anunciasse ela? Eu ia odiar. Pois é, vou fazer. Não vai fazer não. Vou anunciar a sua casa. Não vai. Vou pra você deixar de ser bobo. Sabe por que não vai? Vou. Porque senão eu vou anunciar seu outro carro também. Eu vou anunciar a sua casa pra você deixar de ser bobo, meu cara. Eu tiro e escondo, sua casa não. Deixa eu te falar. Você viu que eu postei um vídeo com figurinhas da Copa? Eu vi que você deu mole, mano. Você não conseguiu achar nenhuma Legend. Nenhuma, mano. Nenhuma. Só achei figurinha normal. Mas, mano, você tem que comprar mais figurinha. Então, pesado. Aqui, ó. Aqui, ó. O que tem aqui? Me balança, tá ligado? Porque eu tava pesando os pacotinhos agora pra conseguir abrir as Legends. Você vem aqui com a balança, ó. Você joga aqui, ó. Deu quatro. Não tem Legend. Se der cinco, tem. A Natália falou isso mesmo, mas eu fiquei meio encucado se isso funcionava. Se vier uma Legend aqui, agora eu vou... Ó. Ó. Chegou em cinco e voltou pra quatro. Que tal você me vender uma figurinha lendária sua? Não, não. Mas, tipo assim, você sabe que o valor das lendárias é um valor alto. É um valor alto. Mas o que é? Você tá achando que eu não consigo pagar? Não. Não, eu sei que você consegue. Não, peraí. Eu não tô entendendo o que você tá falando, não. Não, aqui, ó. Eu não posso te mostrar as minhas. Só que, por exemplo, é caro, tá ligado? Se liga só, mano. Eu tenho muita Legend. Isso aí é o quê? É um caderno que tá caríssimo, mano. É, eu tirei. Fazendo vários lives abrinha, vídeos, ó. Mano. Deixa eu ver, dá licença, com todo o respeito. É mais raro do que o de ouro? É, igual eu te falei. Essa aqui, ó. Sempre que você vê essa aqui, ó. Essa aqui é a bronze. Certo. Essa é a ouro queimado. Mano. 12 mil. 12 mil? É o preço do mercado, Branco. Mas eu não vou ter 12 mil pra te dar aqui agora, mano. Então nada de trato. Não, não, não. Calma, calma, calma. Vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. Peraí, peraí. Não sei o que é problema, pelo amor de Deus. Ouro queimado, né? Ouro queimado. Tá doido, mano. Eu nunca vi um Neymar desse na minha vida. Pode? Vale. Neymar de ouro queimado. Primeira coisa, não existe figurinha de ouro queimado. Não tem nem como colocar ouro em figurinha. E segundo, eu tenho essa figurinha. Essa figurinha não é de ouro, é de bronze. Como assim, bronze? Eu tenho a mesma figurinha que você, ó. Não, não faz sentido, Biel. Ele falou que é ouro queimado. Isso aqui é um monte de diferente de figurinha. Não é. Não faz sentido. Tá nítido que é ouro queimado. Não é a mesma, Biel. Se você for parar pra analisar... Ela é de bronze. Você tá tentando me passar a perna falando isso aqui? É um Neymar de ouro queimado, sendo que não existe carta de ouro queimado. Eu não tava tentando te passar a perna. Eu dei meu preço, você pagou. Você deu o seu preço mentindo sobre o produto. Peraí. Não, 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 não. Não tem brincadeira, não. Vou pegar tudo de volta. Inclusive, toma. Não, Brennan. Seu Neymarzinho de bronze aí, porque eu quero saber que é bronze, tá? Não, não. É bronze sim. Isso não é ouro queimado coisa nenhuma. Real, a gente tá preso agora. Literalmente, a gente tá preso na catenata, porque não tem como sair mais. Pega o drone. Pega o drone. Meu Deus. A gente sai com o olho nele. Só assim pra sair daqui. Véi, eu tô de cara. Eu tô de cara. Não tem como. A gente ficou sabendo de shopping, que tá caindo o teto. Tipo assim, tá uma loucura. Olha isso. Acabou de acabar a luz aqui e voltar do nada. Tipo assim, do nada. Olha aqui no estúdio como que tá a situação. Isso é um perigo. Olha, um monte de cabo e a água descendo, véi. Olha isso. Tá caindo água demais. Olha isso. Não, agora o que resta pra gente é comer, né? Não, não é, Luiz? Nessa tempestade. Eu não sei comer, eu não tenho minha ação. Eu não consigo comer. E agora a gente tá preso aqui, você sabe, né? Eu tenho muito medo de chuva. Ainda mais nesse lugar alagado. Alagado. Não tem como a gente ir embora. De jeito nenhum. Eu não tremei, eu não brinco. Eu vou chorar, a gente não brinca com isso. Você vai dormir aqui com a gente? Não quero. Vai ter que dormir, agora já era. Eu acabei de chegar na casa do Rinaldinho e ele tá gravando. Eu falei com ele que eu não ia vir na gravação hoje pra fazer uma trollagem com ele. Eu vou tentar passar a noite aqui na casa dele sem ele saber. Eu já avisei a mãe dele, a mãe dele sabe. Ele é o único que não sabe. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tá gravando ali agora com os meninos, olha só. Bom, ou pode ser que seja um objeto ruim, depende da caixa. E assim, pra eu tirar o... Tá, eu acho que tá ligado, né? Se não, eu quero queirado. Mas, ó, véi, eu acho que é um objeto. Vou tentar mostrar mais de perna. Agora eu tenho que tentar entrar no carro junto com ele sem ele vir. Eu acho que vai ser o mais difícil, véi. Mas, vamo lá. Tô quase conseguindo. Tem que abrir. O que você tá arrumando, Breno? Renaldo! O que você tá fazendo? Abri a porta do meu carro? Você por aqui? Na academia? O que você tá fazendo? Surpresa! Aniversário. Você vai treinar aqui? Não, não. O que você tá fazendo aqui? Abri a porta do meu carro. Mano, tá tudo bem, véi? Tá. Você tá doido? Eu vou confessar. Eu passei a noite na sua casa. Na minha casa? Na sua casa. Você passa a noite na minha casa? Caramba, eu tava gravando na casa ontem, Breno. Você não tava lá? Eu fui na gravação. Mano, eu, Marcelinho, o Nicolas foi embora mais cedo e a Laris. Você não tava lá. Eu tava lá, Renaldo. Para de parcar de toido. Renaldo, você vai ver na gravação. Mas eu fui. Inclusive o Marcelinho me viu. Depois você manda mensagem pra ele e pergunta pra ele que ele me viu na saída. Mano, impossível. Juro pra você. Eu vim junto com você, Renaldo. Eu tava aqui, ó. Aqui, escondido ali, ó. Não ia me ver, cara. Eu entrei antes de você entrar, Renaldo. Eu só acredito. Você quer ver? Não. Você vai ver esse vídeo aqui. Eu quero ver. Você vai ver quando ele sair no ar. Você vai ver que eu passei a noite na sua casa. Consegui. Galera, não. Consegui. Beleza que ele me pegou agora. Não era a ideia, né? A ideia era eu conseguir ir embora ainda. Tipo assim, sem ele me ver. Você vai ver esse vídeo quando sair. E, galera, deixa o like, porque valeu a pena. Mano, mano. Que que é isso, velho? Não, você vai ver no vídeo. Tô falando sério. Por que que eu ia estar aqui? Estamos agora aqui no fim da gravação. Fim do dia de gravação. Ó o Naldelson aí. Vamos comer, né? Vamos comer, né? Porque a gente merece. A gente tá indo comer agora. O Marcelinho tá ali também, ó. O hamburguinho? Ó, inclusive, eu tenho que tirar essa roupa aqui. Essa roupa aqui foi de vídeo, mano. Eu esqueci disso. Amanhã você volta pra cá? Amanhã eu volto. Ah, então você me dá amanhã, sei lá. Tá, tá. Demorou. Ah, inclusive, mano. Eu acho que eu vou contar pra ele, Marcelão. Não, você não vai ter coragem por isso, não. Eu vou contar. Contar o que, gente? Eu tenho que te contar o seguinte. Ah, mano, você fala lá, velho. Calma, vem cá na luz. Vem cá na... Ó, é o seguinte. Já vou avisar primeiro que foi sem querer, tá? Não foi por querer. Não, foi sem querer total. Eu estava vindo gravar e aí sem querer aconteceu uma coisa. Quando eu e Marcelo, a gente chegou com o Ká, inclusive... Não, faz de conta que eu nem tava junto. Não, pô, você tava junto comigo. Agora você vai querer me colocar no meio da confusão aí. Tá, tá, de boa. É, a culpa foi toda minha. Marcelo, não tem nada a ver com isso. Ele só tava comigo. Mas ele tá de prova que foi sem querer. É, isso é verdade. Eu... Eu acabei encostando o carro no seu carro. Não é VUQ? Não, é VUQ que tava aqui embaixo. Naquele outro que você tem lá embaixo aí. Mano, você sabe aquele carro que tava lá embaixo? É alugado. É o quê? Eu aluguei ele pra gravar uns dias a semana. Ele não é meu. Não, você tá falando mentira. Tá no meu... Não, você não bate nele não, mano. Não, não, não. Foi batida forte não, mano. Foi tipo assim, eu encostei só, mano. É, o carro não é meu. É alugado. Mas por que você alugou o carro se você tem um carro, mano? Mano. Velho, caraca, Brê. Você não fez isso. Não, mas foi sem querer, velho. Marcelinho riu. Eu só fiquei olhando pro locador e fala o quê agora? Não, não, Marcelinho... Não, mas acho que foi de leve. Velho. Mano, foi de leve, juro. Se você for lá agora no carro, você vai ver que não deu nada. Não deu nada no carro, mano. Não tô falando sério. Não, mas se eu te postar uma parada, mano. Quando o carro não é meu, é alocado, tá no meu nome. Você sabe que eu vou ter que pagar uma fortuna pra consertar esse carro. Eu pago. Eu pago. Se tiver estragado alguma coisa, eu pago. Eu pago. Aperta o honesto. Ah, honesto, eu pago. Eu vou mandar o pix pro você. Mano, não estragou nada, mano. Eu tô falando sério. Se tiver estragado, eu pago. Se você tá falando que não estragou, eu confio em você. É, eu pago. Vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse assunto. Vambora, vamos comer. Fica tranquilo. Mas se não deu nada, você não tinha nem que ele falado, velho. É, faz sentido, faz sentido. Se tivesse falado também, ele podia ficar chateado. Podia ficar chateado. Não contou a verdade. Exatamente. Eu preferi contar pra já deixar claro aqui, entendeu? Renaldo. Fala, mano. Hoje a gente acabou cedo, hein, de gravar. Ah, tô quebrado. Você quer jogar um pouquinho? Você quer jogar agora? Eu quero jogar um código, vamos. Mano, é o seguinte. Eu só queria antes te dar uma notícia. Eu não sei se você vai gostar muito, entendeu? Eu tô gravando porque hoje eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai curtir, não. Que? É, você não vai curtir. Não vou curtir? Mano, não vai curtir porque simplesmente eu vi uma pedra, eu tava passando lá na rua, vi uma pedra no chão bem grande e eu decidi fazer um vídeo pra galera, fazer um vídeo. Uma pedra? É. O que você gravou com uma pedra? Então, aí que tá o problema. Eu tô com uma foto aqui na minha mão que eu acho que você não vai curtir, entendeu? Deixa eu acender a luz aqui só pra galera conseguir te enxergar melhor. A foto tá bem aqui e a galera tá vendo e você não. Você tá preparado pra ver? Não, vou com uma pedra? Vou ficar triste com uma pedra? Seu psicológico está preparado? Pensa, o que que pode acontecer com uma pedra? Você lapidou ela? Lapidar uma pedra? Não tô entendendo. Eu não tenho tanta técnica assim. Isso aqui não é meu carro, com certeza que não é meu carro não. Não sei, tá aparecendo um pouquinho da placa aqui, ó. Não, 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 não. Você pode visualizar a placa. Não, pela placa eu acho que você vai conseguir ver, não sei. Isso aqui é pegadinha, óbvio. Não, deixa eu te explicar. Não, não, deixa eu não explicar nada. Não, eu posso te explicar. Uma pedra no meu carro e você mostra uma foto assim. Tá, calma. Eu tenho cara de quê? Não, me responde uma coisa. Vé, esse carro, mano, eu trabalhei anos pra conseguir ter esse carro, velho. Você faz isso? Calma, relaxa. Não, relaxa nada, velho. Relaxa, calma. Mano. É o seguinte, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tava passando na rua e eu vi um carro muito parecido com o seu. Que na verdade, no caso, era o seu. Só que eu achei que era de outra pessoa. E aí eu fui lá, peguei uma pedra que tava no chão. Deixa eu ver o que eu vou aguentar, velho. Eu tô rindo de desespero. Peguei uma pedra no chão e lasquei no vidro do carro. Abre aí, você tem noção do qual é o seu carro? Primeira coisa, mesmo se não fosse meu carro, se fosse o carro de uma pessoa que tivesse gostado do meu carro e comprou um por causa que eu comprei o meu. Não é motivo pra você pegar uma pedra colossal desse tamanho igual tá aqui e arrebentar o vidro da pessoa. Agora, do seu amigo. Que que eu te fiz, Renanê? Pelo amor de Deus. Você vai pagar um conselho. Não, mas... Você vai... Obviamente... Eu arrependi. E eu não tô nem aí se você arrependeu. Mas eu arrependi, eu tô arrependindo. Eu não tô nem aí. Eu quero que você pague o conselho do meu carro. É caro. Eu não tenho esse dinheiro pra pagar. Mano, eu tô... Eu tô apertando... Eu tô pagando as prestações do carro e você quebrou ele. Reinaldo, calma. Respira. Pega aí o joguinho, ó. Ah, não. É o joguinho. É só almofada. Calma! Ai, calma, calma! Ai, calma, calma! Calma! Ai, já que o Brininho deixou começar... Pega aqui, Brininho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deu um loop. Deu um loop. Virou e parou do mesmo jeito. Não, deu um cabanão. Não, não ganhou. Não ganhou. Calma. Agora eu tenho chance. Eu tenho chance agora de ganhar a sua figurinha leidária, ó. Vamos lá, vamos lá. Minha vez. Dá licença. Dá licença. Aqui sabe bater. Vamos lá, minha vez. Três, dois, um. Não, 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 não. Esse Neymar é meu agora, meu parceiro. Não, não, não. Pera, pera aí. Não? Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Que isso? Você quer mais, Lé, gente? Não quer? Você quer mais? Quero mais. Então, segura aqui, segura aqui. O que você vai fazer? Mbappé, Mbappé é craque. Mbappé? Pode ser, pode ser. Mbappé, Mbappé. Eu vou ganhar, eu vou ficar com três. Já era. Agora, pra você, já era. Deixa eu ver. Nem mexeu. Nem mexeu. Não virou. Isso que aconteceu comigo, cara. Não virou. Tá vendo? Ia ter dado. Pois é. Ia ter dado. Mas a primeira é a que conta. Já era, já era. Agora é minha vez. Vamos lá, vamos lá, ó. Então, aqui temos dois Mbappé e Bordeaux e um Cristiano Ronaldo e um Neymar e Bordeaux. Cara, quem é maluco de bater tanta LED, cara? Vamos lá, vamos lá. Bora lá, rapaziada. Ó, minha vez. Três, dois, um. Virou bonitinho. Ó, foi um bom jogo. Que isso, mano? Que isso, mano? Vai fora. Tá, você jogou bem, tá? Você jogou bem, mas pode esperar, porque a próxima lendária que eu conseguir, a gente vai jogar de novo. Fica a pensar. Tem que ser boa. Porque se for ruim, eu não vou apostar as minhas boas na sua ruim, não. Pode deixar, pode deixar. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês querem que eu tente de novo, mano. Próxima vez, você tem álbum no álbum. Próxima vez, você tem álbum no álbum. Álbum no álbum? Ou chave do carro ou não chave do carro. Você sabe que você comprou uma Porsche Panamera, né? Não, também jogo não. Não, vai ser a Porsche Panamera. Porsche Panamera versus o meu carro. Fechou? Vou pensar. Tá, beleza. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, porque eu quero ver essa batalha. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri